e se você já tomou colágeno na sua vida ou você quer tomar colágeno você tem que assistir esse vídeo aqui a primeira coisa que eu quero te falar nesse vídeo é o seguinte um dia uma hora todos nós vamos envelhecer aliás deixa eu fazer uma pergunta aqui o que é o processo de envelhecimento processo de envelhecimento envolve muitas coisas na nossa vida mas eu quero falar de um aspecto dele como está sua pele hoje porque um dos lugares que o processo de envelhecimento ataca primeiramente e afeta a nossa a nós o nosso processo de autoestima é a nossa pele quando o processo de ficar velho começa a ficar muito rápido você começa a reduzir a produção de colágeno e o que acontece quando você reduz a produção de colágeno quando você começa a reduzir a produção de colágeno você começa a perder firmeza na sua pele sua pele começa a ficar flácida sua pele começa a cair sua pele começa a perder aquela força e aí o que que você faz você vai lá se eu tô perdendo colágeno então eu vou tomar mais colágeno se eu tô perdendo colágeno vamos colocar colágeno para dentro não tá errado de uma forma ou de outra não está errado isso tá você tem um pensamento até que assim é inteligente o problema é que a maioria dos colágenos que eles vendem não funciona e eu quero te ensinar hoje porque que não funciona e qual que funcionaria mas vou fazer o seguinte senta no lugar confortável agora no lugar que você fique tranquila no lugar que você fique bem porque hoje você vai você vai aprender hoje sobre a proteína mais importante do seu corpo você sabe qual que é a proteína mais importante do seu corpo colágeno o colágeno representa só para você ter só para você ter uma noção 33% de toda a proteína corporal do seu corpo isso mesmo colágeno representa 33% de toda proteína do seu corpo hoje ou você pode estar com pouco colágeno ou com muito colágeno o que eu tenho certeza é que mesmo com pouco ou com muito você precisa dele que é um exemplo aqui seu cabelo precisa de colágeno doutor tô com queda de cabelo meu cabelo tá fraco meu cabelo não tem força para crescer doutor que que eu preciso primeira coisa de colágeno se você tiver o colágeno no ali no seu cabelo tem a queratina se forma seu cabelo não vai crescer tá então eu quero te falar uma coisa se você passou dos 35 35 seu colágeno começou a cair o meu o seu o de todo mundo passou dos 35 anos a gente começa a ter uma queda do colágeno agora quando você tem 50 e 60 não só está caindo seu colágeno como você não tem um bom um estoque de colágeno doutor então vamos tomar colágeno aí forma outra coisa nós precisamos de reativar a sua fábrica de colágeno eu já quero te falar aqui alguns inimigos mortais do colágeno que envelhece a sua vida pega caneta e papel agora por favor para você anotar quais são os inimigos do seu colágeno não adianta você tomar o colágeno que for na sua vida e você manter esses inimigos do colágeno na sua geladeira na sua casa no seu dia a dia você vai envelhecer mais rápido aí doutor mas envelhecer faz parte né a gente tem que ó presta atenção você que vem com esse estado de sempre se colocar para baixo de sempre aceitar o ruim para sua vida eu te respeito de respeito com todo com todo meu coração de respeito mas eu já vi gente envelhecer bem e eu já vi gente envelhecer mal eu quero envelhecer bem eu não ligo do tempo passar o tempo ele é democrático você escreva essa frase o tempo é democrático ele passa para todo mundo mas tem gente que o tempo passa igual mas um tá acabado o outro não uma tá bonita a outra não o que que é isso cuidado cuidado autocuidado então assim você quer medir por baixo a sua régua fica à vontade eu vou medir minha régua sempre por cima eu quero envelhecer bonito eu quero envelhecer bem eu faço questão que as minhas alunas envelheçam bem envelheçam felizes e quem quiser tá comigo aqui aprender a envelhecer feliz envelhecer bonita é isso que eu quero fazer para você eu quero que você chegue daqui cinco anos e as pessoas vão ver meu Deus você tá parecendo mais nova de cinco anos atrás as minhas alunas as minhas pacientes é é assim você chega lá ela tá melhor agora do que cinco anos atrás de 10 anos porque rejuvenescimento celular então tempo pode passar para você mas você não precisa passar na mesma velocidade é aí que tá então vamos começar a falar o inimigo do colágeno tá pegou caneta e papel aí tem gente falando no Instagram que a minha voz fica diferente dica vai para o YouTube vai lá no YouTube digita doutor Renato Silveira tá que lá minha voz não fica mudando lá se precisar de voltar é fácil voltar se precisar de passar é fácil de passar tá eu não sei o que que o que que acontece aqui parece que minha voz fica mó fura aí já é gato ainda a voz muda vai ficar uma graça doutor Renato já é só não posso gaguejar ó quem tá aqui pela primeira vez hoje vai pegando caneta e papel que eu vou falar os inimigos do colágeno e vou te ensinar muito mais coisa pega caneta e papel aí quem tá aqui pela primeira vez já me fala de onde você tá falando a gente tem gente do Brasil e do mundo inteiro aqui seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda aqui é o doutor Renato Silveira eu sou mestre em medicina naturalista especialista em nutriendocrinologia eu sou também farmatêutico desenvolvedor de fórmulas desenvolvedor de suplementos desenvolvedor de cosméticos que mudaram a vida de muitas pessoas desenvolvedor do melhor colágeno que existe no mercado hoje que eu vou te falar dele também então aqui vos fala alguém que já desenvolveu mais de 10 mil formulações usadas no Brasil Brasil e no mundo todo então que eu te falar de colágeno aqui você pode acreditar em mim já pegou caneta e papel aí a outra coisa gente vamos ajudar o povo a ficar bonito igual eu falei tem gente falar mas nós vamos envelhecer mesmo tá lá 20 quilos acima do peso tá com a pele sem cuidar não lava o rosto com sabonete tem que lavar não passa o creme que tem que passar não usa o colágeno que tem que usar fica gastando dinheiro à toa tá lá não tá feliz se você quer medir sua vida por baixo e eu te respeito mas se você quer mudar isso ficar bonita se sentir feliz levantar sua autoestima cuidar de você de verdade se sentir linda bem cuidado daqui um ano daqui dois anos tá melhor do que você tá agora eu posso te ajudar e eu vou ajudar essas pessoas aqui hoje então pega caneta e papel compartilha essa live a gente conseguir achar essas pessoas a gente conseguir ajudar alguém tá eu tô aqui hoje vou dar uma consultoria para você de graça você não vai pagar nada então eu peço encarecidamente que a senhora que tá me ouvindo aqui ajude também outras pessoas que a senhora que tá me ouvindo aqui que a senhora que tá me ouvindo aqui também ajude alguém então compartilha essa live aí doutor mas ela vai ficar bonita também quer que ela ficar bonita mas eu não quero que ela fica bonita deixa os outros ficar bonita a gente tem que ajudar as pessoas a ficarem bonita assim tá salve essa live aqui parece que a minha internet tá tá querendo ficar ruim aqui mas em nome de jesus ela vai continuar boa tá tive um probleminha com a internet hoje por isso que nós atrasamos quem tá comigo aqui fala eu tô com com você doutor internet firma que internet para com isso deixa eu fechar aqui pronto agora vai internet vocês estão firme aqui comigo né pega caneta e papel que agora vai ficar boa internet aqui não vai ter erro não bora lá então então vamos falar uma coisa que para eu ter uma pele jovem eu preciso de colágeno todo mundo escrevendo aqui eu preciso de colágeno eu preciso de colágeno sem colágeno não tem jeito colágeno primeira coisa que você vai por lembrando você colágeno é uma proteína mais abundante do nosso corpo nós temos acho que 33 a 35 por cento só de colágeno no nosso corpo então ou seja você tem colágeno na pele tem colágeno no cabelo tem colágeno na sua unha você tem colágeno nas suas articulações você tem colágeno para tudo quanto é canto então escreva aqui para você já aprender isso eu preciso de colágeno ai doutor então vamos saber qual colágeno que eu devo tomar vamos começar aqui o seguinte nós temos aí do mundo inteiro aqui ó é Canadá é Suíça beijo para todos vocês que estão aqui que querem lindas e maravilhosas e lindos e maravilhosos também nós estamos juntos e vamos rumo nós tudo ficar bonito não chega de ser feio meu Deus do céu vocês são bonitos gente eu já fui feio na minha vida gente hoje eu tô aqui é feio mais arrumadinho a coisa eu já vou passar uma fase da minha vida misericórdia não a gente tem que cuidar da gente a gente tem que ser feliz uma ficar bonito bora lá gaga e feio lá não então gente primeira coisa que eu quero ensinar vocês o que que o que que destrói colágeno o inimigo número um do colágeno chama-se glicação o que que é a glicação a glicação a glicação é quando o açúcar no seu sangue começa a subir quando a sua glicose sobe quando o açúcar lá no seu sangue começa a subir com a temperatura do sangue mais um hormônio que chama insulina o seu sangue começa a ficar mais grosso e esse sangue mais grosso ele começa a causar causar micro lesões e digamos que esse processo inflamatório ele começa a reduzir a produção de colágeno natural do seu corpo e essa redução de colágeno natural do seu corpo envelhece você mais rápido começa a deixar você mais envelhecida do doutor o que que é o processo de envelhecimento envelhecimento só eu deixar de ser jovem e ficar com cara de velhinha não só que é um sinal do processo de envelhecimento flacidez na pele manchas na pele queda de cabelo as unhas começam a ficar fraquinhas e você começa a se sentir mais cansada a seu nível de energia que antes recuperava rapidinho ele já não começa a recuperar mais bom então aqui você começa o seu processo de envelhecimento doutor o que que causa a glicação anota aí açúcar minha filha depois vou mostrar uma foto para vocês aqui eu tentei achar rapidinho aqui mas não consegui tem uma mulher que ela tem mais 73 anos você olha a foto dela parece que ela tem 40 sabe porque depois dos 45 ela parou de comer açúcar eu duvido que ela ficou todo dia da vida dela sem comer nada de açúcar mas eu duvido eu duvido que ela come açúcar toda toda semana eu duvido que ela come açúcar sempre eu tenho certeza que o açúcar não faz parte da vida dela ela tem mais de 74 anos e ela parece ter 40 é uma coisa incrível porque o açúcar envelhece então primeira coisa você tem que reduzir na sua vida você continuar comendo açúcar igual uma formiga além de ficar sem colágeno você vai envelhecer porque se você destrói colágeno seu cabelo vai cair sua pele vai ficar feia as suas articulações vão doer seu corpo vai doer você vai engordar você vai ficar inchada você vai ficar com aspecto de envelhecida sua vida não vai melhorar desculpa mas você continuar comendo açúcar todo dia na sua vida a sua vida não vai não não vai melhorar sua vida vai piorar não tem como alguém melhorar de vida comendo açúcar todo dia é possível ele é contra o seu metabolismo doutor açúcar de cana pode doutor mel pode açúcar mascavo minha filha você tem um versículo na bíblia porque que diz assim ó todas as coisas me são lícitas mas nem todas me convém você pode comer açúcar pode doutor Renato o senhor come açúcar como açúcar todos os dias para que não eu vou por veneno no meu corpo todos os dias toda semana de jeito nenhum eu não como açúcar todos os dias de jeito nenhum porque açúcar envelhece o meu metabolismo e eu não falo do processo de envelhecimento de apenas ficar com aquele aspecto de velhinho é o mesmo processo de envelhecimento de cansaço de inchaço já não fica legal então por que que eu vou por açúcar no meu corpo gente para quê tá então a primeira coisa é açúcar segunda coisa que destrói colágeno do seu corpo pois é só só que a minha voz tá mudando aí já já caguei a gente o Instagram fica mudando a voz a gente aí não vai vai para o YouTube que é melhor segunda coisa que detona derrete todo todo mundo escrevendo aqui derrete o colágeno do corpo todo mundo compartilhando essa Live agora todo mundo compartilhando essa Live agora outra coisa rete derrete o colágeno do seu corpo uma noite mal dormida escreva aqui você não dorme bem você começa a ter tiros de cortisol durante a noite e esses tiros de cortisol geralmente começa a mudar a glicose no teu e muitas vezes por ser no período da noite que você não tá no processo ali de alimentação e não deveria estar mesmo mas seu cortisol sobe e te gera um pico de esse esse e agora eu pus a língua no seu da boca não saiu esse completa para mim que esse estresse saiu sem gaguejar bonito estresse tá você sobe o seu nível de estresse seu corpo precisa de mais açúcar e ele começa a queimar até massa magra e esse excesso de açúcar volta novamente para o seu corpo que é o processo de clicação e a coisa começa a ficar feia minha filha e meu filho a coisa começa a ficar feia porque você começa a ter nova glicação então quando você não dorme bem você tem um processo de envelhecimento muito acelerado doutor não tem como eu tenho que dormir quatro horas por dia minha dica tenta dormir quatro horas por dia bem dormido tenta dormir quatro horas por noite mas aquela noite de de verdade aquele sono bacana aquele sono que você consegue descansar mesmo se não for suficiente aí você escolhe ou você quer ficar doente mais rápido morrer mais rápido ou você vai dormir mais para manter mais jovem e entende então sono ele é imprescindível para você dormir bem outra coisa que causa muito envelhecimento acelerado tá mas muito envelhecimento acelerado mesmo potencializa estresse quando você tá muito estressada quando você tá muito nervosa quando você tá muito ansiosa isso também faz todo esse processo de alteração bioquímica bioquímica e você começa a perder o colágeno tá outra coisa que eu não vou entrar muito a fundo aqui agora mas já te explicar de desbiose se você não cuida do seu intestino seu colágeno também vai reduzir cada vez mais doutor como que eu começo a cuidar do meu intestino eu teria que fazer uma outra Live aqui mas já vou falar um segredo não adianta você fazer o que for para o seu intestino lavar seu intestino usar os melhores probióticos do mundo parar de comer do seu se você tomar água seu intestino não vai melhorar você está achando que é brincadeira deixa eu repetir para vocês aqui que vocês não dão valor nisso vocês num 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 é para vocês não esquecer tô caguejando aqui mas é bom que vocês esquecem vocês vão esquecer não adianta vocês vocês fazer qualquer coisa vocês vão beber água gente você tá vendo isso aqui sabe que que é isso aqui sabe sabe que que é isso aqui água não isso é remédio seu intestino sem água seu intestino não funciona sem água seu metabolismo não funciona sem água você pode ficar doente mais rápido você pode envelhecer mais rápido quem rir não vai precisar então preste atenção você precisa de beber mais aí doutor me falaram que é 20 ml por quilo 40 ml por quilo 33 ml por quilo falar que deixa eu te falar uma coisa minha filha isso aí é quando tá tudo bem você passou dos 35 passou dos 40 não tá tudo bem nós passamos disso não tá tudo bem nós estamos na curva do então pelo amor de Deus três litros de água o mínimo que você tem que tomar tomar e três litros de água o mínimo que você precisa de tomar todo dia se não seu intestino esquece ele não vai melhorar e ele não vai melhorar então entendemos aqui bora lá então agora entender um pouco mais de colágeno de colágeno certo qual que é o primeiro passo para eu manter um colágeno bonito na minha pele com cuidados que vem de fora todo mundo escrevendo aqui um bom sabonete quem usa um bom sabonete consegue manter o ph da pele eu prometo que eu estou terminando essa live eu pretendo terminar ela em dez minutos se eu eu não gaguejar muito se eu gaguejar muito vocês estão ferrados vai demorar 20 minutos a meia hora se vocês é doido vai assistir Live de carro 950 da noite esse horário aqui então é isso aí fé no pai bora lá primeira coisa é lavar o rosto corretamente porque meu filho e minha filha nós somos formados de bactérias e fungos nosso corpo tá 90 por cento do seu corpo é bactéria 10 por cento é ouça pele etc 90 é bactéria bactéria é mais importante que colágeno tá nossa pele é formada por bactérias quando tá tudo em equilíbrio quando tá tudo bonitinho as bactérias da nossa pele o que que acontece o nosso colágeno funciona bonitinho metabolismo da pele funciona bonitinho tudo funciona quando a gente depois eu vou brigar aqui vocês me lembra eu tenho que brigar aqui hoje eu tenho eu tenho que ficar muito bravo aqui hoje tá tem um povo muito sem vergonha que tá tá falando as mentiras minhas e eu vou trazer aqui eu vou eu vou resolver aqui hoje então vocês ficam aqui e vocês me lembra tá é aqui tem que ser verdadeiro eu não gosto dessas coisas de olá gente tudo bem aqui é o doutor Renato quero trazer hoje para vocês aqui um conteúdo maravilhoso é não que coisa tem que ser verdadeira verdadeira tá então voltando nós temos que lavar a pele direito porque senão você começa a ter sujeira na sua pele e essa sujeira altera a sua bioquímica essa sujeira altera o ph da sua pele se você alterar o ph da sua pele esquece esquece seu processo de envelhecimento vai acelerar seu nível de pele seca vai aumentar ou seu p ou seu seu nível de pele oleosa também vai ficar desregulado então primeira coisa todo mundo escrevendo aqui limpeza doutor passei um gel de limpeza na minha pele top minha pele ficou limpinha já passa detergente na sua pele já 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 pega o que boa já passa na sua pele você acha que limpeza de pele produto que for você vai estragar a sua pele a gente não tem que lavar a pele da gente com sabonete forte muito pelo contrário isso aí detona a sua pele hoje eu vá girei ajuda o meu celular aqui não cair meu deus do céu então presta atenção presta atenção no tio aqui ó presta atenção aqui no tio sabonete forte você não usa nosso corpo você não pode ficar lavando ele com produtos de limpeza forte porque você tira a sua defesa natural sua pele inteligente sua pele antes dela ficar seca ela ficou o que oleosa ela passou um tempo oleosa 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 depois uma fase para outra ficou seca tá então preste atenção aqui a minha pele tem que ter um nível de de oleosidade correta doutor mas que sabonete antibacteriano lá não é bom não não doutor aquela que mata as bactérias tudo aqui aqui sabonete é bom aqui sabonete é bom para que gente ele não é mentiroso aí tá escrito a verdade bom para matar bactéria aquele sabonete ele é bom para matar bactéria você precisa de ficar matando bactéria na sua pele cara que não você precisa pelo contrário vai matar as suas por exemplo mulher que fica usando sabonete antibacteriano e nas partes íntimas para limpeza gente vai ter candidíase vai ter ressecamento vaginal vai ter problema vaginal porque você tá passando um sabonete antibacteriano tá tirando a tua proteção natural não usa sabonete antibacteriano todos os dias pelo amor de Deus é uma das maiores burris que existe não usa sabonete antibacteriano todos os dias sabonete tem que ser neutro sabonete antibacteriano é quando você tá com machucado quando você tá com alguma ferida gente eu não vou ficar falando marca que é ruim ou que marca aqui que é boa depende para que tá lá escrita essa marca que você está jogando aí sabonete antibacteriano ele é bom para que para bactéria então você tá machucado algum tipo de infecção aí sim mas para manutenção do envelhecimento é horrível é horrível tá então o que que você tem que usar o sabonete né doutor Renato qual sabonete que o senhor usa eu uso um sabonete de alta tecnologia nosso porque ele vem com nanopartícula que tira da minha pele só sujeira que deve ser retirada não tira a proteção da minha pele isso aqui me ajuda o que por exemplo ai doutor botox em botox faz mal se eu te falar procedimentos para a sua pele podem ser maravilhosos pode pode deixar você mais bonita do que você é mas se você não tiver cuidando do ph da textura da hidratação da sua pele dos aminoácidos do colágeno aqui que vai acontecer é para fazer botox você pode fazer filtros tentação você pode fazer estímulo de colágeno sabe que vai acontecer você sabe que vai acontecer você vai você vai ficar feio vai ficar feio da frente vai ficar feio do mesmo jeito não ficar mais feio e pobre porque você vai gastar dinheiro para fazer esses procedimentos não vai ficar bom e não vai durar e você vai por a culpa médica e nem a médica tem o médico sabe a fazer ele vai chegar não mas até que durou aí depois vir mas não tá durando os botox que eu tô fazendo não tá durando as coisas que eu tô fazendo por quê porque a sua pele não tá bem cuidada então é muito importante presta atenção tem que falar a verdade você eu não vou tem que falar a verdade não adianta então seguinte para você fazer esses procedimentos a pele ficar bonita você tem que ter esse cuidado com ela e o primeiro cuidado é você lavar a sua pele com sabonete decente tá hoje eu vendi um kit aqui que eu não posso nem falar o nome dele aqui porque eu não tenho para todo mundo mais hoje então eu não venda em live não sei se vocês não vão ver vídeo meu tá eu vendo só para cliente vip doutor renato silveira esse kit tá e hoje nós não temos ele tá em falta hoje antigamente eu falava que o kit code core o kit code core não tem mais tá mas eu vou te indicar que você você vai usar um sabonete neutro você que aluna do doutor renato lá no meu grupo vip você que você quer cliente vip você que é aluna do doutor renato você vai ficar sabendo quando tiver lá que eu não vendo mais aqui porque não tem condições né muita gente eu não consigo atender mais todo mundo então a lá ainda de vez em quando vai aparecer esse sabonete tinha o nosso lá com alta tecnologia que é vendido do Brasil fora do Brasil esse apareceu você não não perde a oportunidade doutor não tem você vai pagar no sabonete bom mais 150 mais de 200 reais fácil que adianta doutor não tem dinheiro de jeito nenhum usa um sabonete de bebê no de bebê é a mesma coisa não é mas ele é menos ruim e você vai ver que só de lavar a sua pele direito você já vai ver uma diferença muito grande muito grande tá é o melhor não tá mas é menos pior do que esses outros sabonete você pega sabonete de bebê você dilui ele vai lá ler sabonete de bebê neutro você dilui ele e lava a sua pele só de você fazer isso todos os dias você já vai ver uma diferença muito grande doutor vinagre de maçã para pele é bom é maravilhoso mas você tá usando tipo de ácido dependendo como é que tá a sua pele ela pode ficar vermelha e irritada então tá o que que é o certo usa um sabonete bom e um creme bom na na sua pele o que que o creme tem que ter ácidos e alurônicos tá pelo menos sete tipos tem vários tipos tem uns baratinho que não adianta nada é só para falar que tem você vai passar lá não vai adiantar quando o ácido e alurônico é de alta tecnologia igual tinha nesse kit aí o que que acontece quando tinha nesse kit você segura a água na sua pele que que já viu a pele de bebê é aquela pele esticadinha é aquela pele lisinha é aquela pele jovem porque tem água se tem água a sua pele vai manter aspecto rejuvenescido água que mantém ácido e alurônico segura água um bom creme tem que ter ceramidas de qualidade ceramidas de qualidade mantém a sua pele preenchida preenchida segura água na sua pele um creme de qualidade ele tem produtos que deixam a tua pele firme mas para isso tem que nutrir a célula que que o que que é nutrir alimentar então tem que ter nutre peptídeos para sua pele alimentar no que te coria no que te coria doutor sua pele tá com botox não tá minha filha não tá eu tô eu vou vou fazer tá não sou contra não botox é uma maravilha agora não adianta vocês fazer botox e não usar os produtos o efeito vai acabar rápido vocês vão ficar só uma semana assim ó só uma semana vocês vão ficar assim ó aí na outra já vai ficar assim e já volta e vai por a culpa no médico tá não é vocês não cuida tá bom eu não tô diferente não é porque a luz aqui tá muito ruim eu não ia fazer a live aqui quando eu fizer botox eu falo tá então presta atenção não tem problema fazer botox fazer filtro sustentação estimular colar não tem problema agora o problema é vocês gastar dinheiro não tem resultado tá eu cuido da minha pele eu lavo a minha pele com o melhor sabonete que tem que é do kit cor eu passo creme na minha pele o de mais alta tecnologia para minha pele ficar maravilhosa minha filha você tá me conhecendo mal você não tá vendo bem eu tô eu tô sem barba é isso o dia que eu for lá eu conto para vocês mas para que que eu vou contar e fiz a barbinha tô cuidando bem é isso aí tá então então nós temos que usar creme de qualidade todo mundo escrevendo aqui creme de qualidade isso fica prestando atenção se eu tô mais bonito eu tô mais feio se eu fiz alguma coisa do rosto fica fica aí eu tô ficando bonito você fica eu tô ensinando a ciência ficar bonita gente presta atenção para para de olhar isso aí ou meu Deus do céu e vamos para terceira cor colágeno tá colágeno colágeno obrigado colágeno bora falar de colágeno colágeno a a maioria dos colágeno que vocês tomam desculpa mas é tudo porcaria que que é colágeno que eu já ensinei vocês eu quero ver se vocês eu quero ver se vocês acertam que colágeno não é eu já ensinei vocês colágeno é é o que a gente uma pro teína colágeno é o tipo de proteína e toda proteína é o colágeno que quebrada no estômago e toda proteína é quebrado estou eu tô mas então qual colágeno que adianta primeira coisa ele tem que ser na forma de peptídeo para ele ter chance de ser absorvido em pequenas partes para fazer isso aí você tem que ter alta tecnologia tá então eu tenho colágeno em pequenas partes aqui já muda o preço do colágeno você não vai tomar colágeno 50 reais mais tá não tem jeito não tem melhor comprar não tem colágeno não tem nesse preço colágeno tem que ter em pequenas partes ok isso aqui aumenta a chance não significa qual que é a segunda coisa que tem que ter ele tem que ter um recipiente bom que que é esse piente doutor é um veículo que que é veículo doutor ver carro você já viu um carro ele carrega o veículo ele transporta quando quando o farmacêutico quando a farmácia vai fazer o colágeno ela tem que pôr o veículo desse colágeno e quando farmacêutico quando eles vão produzir esse colágeno tem que pôr o veículo tem que pôr esse piente é um pozinho que você coloca junto lá que vai mudar toda a absorção do colágeno é necessário ter isso aí tem outro ponto se o seu intestino tiver inflamado como eu falei aqui no começo você vai tomar tem um colágeno bom mas não vai ser absorvido que que é no colágeno curcumina ah então vou passar frão lá se você achar um açafrão muito bom uma grande quantidade pode ser que você conseguir um risco muito grande então por exemplo a nossa farmácia de manipulação que que a gente coloca curcuminoide 98 por cento é a curcumina pura por isso que a gente chama de colágeno verissol curcuminado tá curcuminado significa o que a gente faz uma fórmula nova da curcumina no verissol que é uma tecnologia doutor me vende não tem não consigo vender para todo mundo essa semana nós estamos programando um lote para um grupo fechado nós vendemos um acho que faz uma semana acabou assim ó pum em quatro dias nós estamos para liberar outro tá certo nós estamos liberar outro que vem esse verissol curcuminado é só no grupo que eu consigo vender não adianta vocês me pedirem aqui que aqui eu não tenho para todo mundo eu não posso vender aqui porque hoje é uma quantidade muito grande de pessoas que nos segue inclusive nós passamos de três milhões no YouTube parabéns YouTube nós passamos de cinco milhões no Instagram 2,7 no Tik Tok e mais algum Facebook quanto nós estamos não sei quanto é que nós estamos no Facebook mas parabéns para vocês que é vocês que estão fazendo esse crescimento mas agora eu não posso eu não eu não tenho quantidade suficiente de fórmula para vender então é só no nosso grupo Vip você que quer participar do grupo Vip você que tá no Instagram digita eu quero aqui nos comentários e depois você olha lá no site que se tiver vaga no grupo Vip eu vou te mandar um convite lá e aí quando eu tiver a fórmula você corre o risco de de ficar sabendo então você que tá no Instagram digita eu quero você que tá no YouTube você vai ver um link aqui embaixo desse vídeo na descrição você que tá no YouTube você vai ver um vídeo você vai ver um link aqui debaixo na descrição aperta esse link aí tá que depois você faz a sua inscrição então vamos continuar aqui para gente finalizar você tá aqui ou não está junto comigo aqui vamos finalizar aqui então adianta eu tomar qualquer tipo de colágeno só para jogar dinheiro fora tá colágeno tem que ser bom tem que ser em peptídeo segunda coisa tem que estar com o meu intestino desinflamado por isso que a gente põe o curcuminóide por isso que a gente põe a curcumina tá por causa disso quem tá comigo aqui fala doutor eu estou com você só para eu finalizar essa live aqui nós nós vamos revisar rapidinho antes de encerrar então presta atenção primeira coisa nós temos que eliminar pelo amor de Deus o açúcar da nossa vida se você não eliminar o açúcar da sua vida o que vai acontecer você vai envelhecer mais rápido não tem jeito o vai 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 acabar seu estoque de colágeno tá é impossível não acabar o colágeno é o colágeno do seu corpo segunda coisa eu preciso de que gente lá para minha pele corretamente limpar minha pele corretamente então você precisa de usar um sabonete de qualidade que vem por exemplo no que te cora que te cora doutor eu quero que te cora de cora você que quer ser digita aqui eu quero que você pode receber um convite o meu grupo Vip quando tiver você vai ficar sabendo você que tá no YouTube você vai ver o link ali de baixo inscreve na minha lista Vip você tem a chance de ter depois eu tenho que desabafar aqui que tem um um pouco mentiroso tá brigando do doutor Renato Silveira eu preciso de esclarecer para vocês aqui gente esse que te cora de cor é o que eu uso todos os dias é o que a minha esposa usa todos os dias tem um sérum nosso tá também que é maravilhoso para mudar a textura e para segurar molécula de água na sua pele tá e quem tá comigo aqui quem tá acompanhando e hoje nós teremos também a ganhadora do nosso kit hoje também nós teremos a nossa ganhadora do nosso kit de pele o que que vem no nosso kit gente agora que eu lembrei gente peraí 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 tem a ganhadora do grupo ó você que não tá no grupo Vip gente você tava tentando de coisa que você tá perdendo a ganhadora presta atenção que eu vou revelar aqui eu vou eu vou revelar aqui a ganhadora do kit Coria hoje ela vai ganhar o colágeno verissol curcuminado que eu acabei de falar aqui tá ela vai ganhar o kit coach Coria que é esse sabonete com um creme de alta tecnologia o pessoal tá tentando comprar no site não tem gente não tem quando tiver é é para o grupo Vip por isso que eu tô falando para vocês aqui ela vai ganhar o sabonete ela vai ganhar o creme tá ela vai dar peraí eu confirmar ela vai ganhar o colágeno curcuminado inteiro o pote vai ganhar o kit Coria e mais o que meu Deus do céu o guia detox e e-book de jovem para sempre tratamento de cabelo é isso tudo sério tá não vou nem falar tudo que ela vai ganhar tá bom gaguejei de novo gaguejei umas cinquenta vezes aqui ó presta atenção vamos fazer o seguinte arruma mais umas vaguinhas no grupo Vip ó você que quer conhecer o nosso kit não vou vender aqui não posso falar aqui porque é muita gente gente eu não consigo fornecer para todo mundo você que tem interesse mesmo no kit eu vou contar a verdade aqui para vocês tá é que é que eu preciso só tem uma resposta hoje mas amanhã eu tô para receber uma oferta do kit Corian só para esse grupo tá do kit Corian com colágeno tudo é uma oferta muito especial você que não tá no grupo Vip você vai digitar eu quero nos comentários e quem tá no YouTube aqui debaixo você vai ver o link na descrição você vai clicar no link você vai fazer sua inscrição você vai para um grupo de WhatsApp fica de olho lá fica de olho que lá eu vou revelar a ganhadora tá a ganhadora desse kit está para sair uma oferta amanhã ou essa semana do kit Corian um lote pequeno quando sair a promoção do lote você não pensa duas vezes é o colágeno no veriçol curcuminado kit Corian cero eu vou explicar tudo lá agora pelo amor de Deus se você não quer o kit você não quer comprar o kit nem entra nesse grupo esse grupo Vip é só para cliente porque a gente hoje nós somos mais de 10 milhões de seguidores eu não consigo pegar todos os meus produtos e vender para todo mundo aqui então eu tenho cliente Vip e eu só vendo nos grupos e dura pouco tá um ou dois dias então você tem interesse vai para o grupo e o sorteio eu vou fazer lá daqui a pouco eu vou esperar um pouco tem muita gente querendo pedindo pedindo para o nosso suporte aqui tá então só digitar e eu 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 não não precisa eu mandei si escrever assim eu lá aí eu falei eu 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 e depois uns 50 eu 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 e eu eu é só um é um eu quero tá não internet tá tá ótimo aqui no YouTube misericórdia coitado tantas né só um eu quero eu quero tá tá só um você vai receber no seu direct você tá no e o Rochester já vai no link aqui na descrição de baixo e entra lá, tá? Vou fazer o sorteio ainda hoje lá no grupo do WhatsApp e acredito que amanhã ou depois eu consigo um lote pequeno. Quando sair o lote, você não bobeia, que não adianta chorar. Ok? Combinado? Combinado, sim. Então depois não reclama. Doutor, eu quero o Kit Corian. Não vai conseguir comprar por aqui. É só no grupo VIP. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem, quando foi de tarde, a minha esposa me mandou uma mensagem muito chateada. Ela postou uma foto nossa, né, de família no Instagram dela e ela mandou uns comentários de algumas pessoas falando assim é dinheiro pra viajar vocês têm, né? Mas mandar as fórmulas da gente que é bom nada. Aí foi uma outra, aí foi uma outra, aí foi uma outra. Falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Será que a gente falhou? Na hora, eu já mandei mensagem pro suporte nosso, a gente, pelo amor de Deus. Existe alguma forma que a pessoa pediu e a gente tinha, né, numa... Porque a gente põe a minha cara. Minha família põe a cara lá. Aí a gente foi olhar a conta não tinha ninguém daquelas pessoas que falaram da gente ali que tinha pedido. Ninguém tinha feito pedido nenhum e tava lá falando coisas pra gente assim, pesadas. Inclusive, eu tirei print e já tá com o jurídico nosso. Você que faz calúnia e difamação, você tem que ter prova, tá? Se você não tiver prova, e mesmo se você tiver prova, você não pode me caluniar e me difamar. Isso não se faz, ainda mais na rede social. Vocês acham que a rede social é terra de ninguém, vocês estão muito enganados. Isso aqui tem lei, tá? Então, então é o seguinte, já mandei, tá tudo com o meu advogado, certinho lá. Mas eu fui ver, eu falei, gente, se eu devo, eu tenho que pagar. Se a fórmula não foi, o que é isso? Eu vou resolver isso agora. Mandei mensagem pro meu suporte meia-noite. Gente, meia-noite. Eu mandei. Olharam lá, não, a gente vai correr agora. A gente foi ver lá, não tinha nada. Aí, por fim, essa, aí, por fim, uma pessoa fala, ah, a fórmula é do meu sogro, não sei o que, ele chama, é, Ricardo, não sei o que, ela falou o nome. Vai lá ver agora. A gente foi ver, essa pessoa tinha feito um pedido em 2022 e a fórmula foi entrega. Entregue. Bonitinho. Entregue lá. Já de log, entregue, bonitinho. Chegou lá, entregue, bonitinho. Então, tem pessoas que estão mentindo, tem pessoas que estão falando mal e simplesmente caluniando. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que eu, doutor Renato Silveira, com mais de 10 milhões de seguidores, você acha que eu ia ficar colocando a minha carinha linda aqui, cheia de Botox, igual você falou? Não tem Botox, não, viu? Não tem Botox. Eu estou precisando de fazer um Botox, é bom. Mas você acha que eu ia ficar aqui fazendo isso? Pelo amor de Deus, eu queria vergonha na sua cara. Vocês que têm inveja, vocês que são invejosos, vai buscar Jesus na vida de vocês. Vocês precisam de Deus. Vocês precisam de Deus. Vai trabalhar. para de caluniar os outros. Vai trabalhar, gente. Vai procurar Jesus, vai procurar a luz, vai procurar coisa boa para vocês fazerem. Pelo amor de Deus. Eu não entendo. Eu não entendo de onde vocês arrumam tempo. Eu não entendo de onde vocês arrumam tempo. Eu não entendo de onde vocês arrumam vontade de fazer mal para as pessoas. Tem gente que carrega consigo um nível de energia muito baixo, muito ruim. Vocês querem destruir a vida de vocês e a vida dos outros. Deixa eu te falar. Isso aí custa caro. O boleto chega. Uma hora ou outra o boleto chega. Estou com a minha carinha aqui. Estou com a minha internet aqui. Estou com o meu suporte aqui. Nós estamos aqui, ó, todos os dias. Todos os dias. Trabalhando porque a gente gosta. Trabalhando de verdade. Trabalhando com honestidade. Então não faz isso não que isso é feio, tá? Isso é mentira. E a mentira, ela custa caro, tá? Então só dá esse alerta para vocês aqui. Gente, então presta atenção no seguinte. Amanhã, vocês ficam... Hoje, aliás, digita Eu Quero se você que quer ir no seu direct, tá? Se você que quer uma vaga no grupo VIP, não te prometo vaga. Se conseguir, vai chegar no seu direct, tá? E no YouTube, tá? Eu, YouTube, tenho o link aqui de baixo que você vai clicar e ir para esse grupo VIP. tá bom? E fiquem de olho nele que quando sair alguma coisa lá é muito importante. Vocês aprenderam a ficar jovem? Ou não? Vocês aprenderam a ficar bonita? Arrumadinha? Linda? Bem cuidada aqui hoje? Precisa de colágeno. Tem que parar de comer porcaria. Tem que beber mais água. Tem que cuidar do intestino. Tem que tomar um bom colágeno que vocês vão ter a oportunidade tem que lavar o rosto com sabonete direito com sabonete bom. Tem que usar um creme de qualidade. Tem que usar um serum de qualidade. Avisei todos vocês aqui. Combinados? Doutor, me vende o kit aqui. Não tem jeito, gente. Olha o tanto de gente. Não consigo atender. Vocês acham que eu dou conta do suporte de tanta gente? Não tem como. Então, hoje é só no grupo VIP, tá? Vamos ser direcionados para o WhatsApp. Quem digitar aqui eu quero e no YouTube, quem tiver no YouTube clicar no link, vocês vão ter a oportunidade de entrar para o grupo. Não prometo, tá? Clica e se você cair no grupo é porque você conseguiu, tá bom? Gente, um bom domingo, uma boa semana, uma semana abençoada. Gente, não esqueça. Vocês são a pessoa, as pessoas, a pessoa mais importante do mundo tá na frente que você olha para o espelho. Quando você olhar para frente do espelho, você tá vendo a pessoa que merece todo o cuidado, a pessoa que merece toda a atenção. É você mesmo. Se você não cuidar de você, ninguém vai cuidar. Se você não cuidar da pele, ninguém vai cuidar. Se você não cuidar do seu processo de rejuvenescimento, ninguém vai cuidar. Se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar. Ou você cuida de você, ou ninguém cuida. Ninguém. Ah, mas... Ninguém. Se você olhar para você, ninguém vai cuidar. E eu vou te falar uma coisa. Ah, é verdade. Agora eu vou olhar para mim. Você tá olhando muito mal. Você olha mal para você. Você não investe em você? Você não cuida de você? Você não tem zelo por você? Você gasta tempo com todo mundo, menos que você. Você quer sujar com tudo, menos com você. não adianta ficar comprando roupa, sapato, perfume e sabonete e compra lá o melhor shampoo do mundo para queda de cabelo se você não cuida de dentro para fora. Se você não usa coisa que funciona. Cuida de dentro para fora de você. Você é a pessoa mais importante desse mundo. Tá? Beijo para vocês. Quem quiser saber mais do colágeno, do creme digita, eu quero aqui, vê seu direct ou no YouTube, vai no link lá. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até mais. Deus abençoe. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau.